Olá amigos, aqui é Clare Rondarilho novamente, mas sem notícias dessa vez, é mais uma opinião. Todo mundo fala pra você um trabalho afetar, chegar a uma audiência maior, wider audience, etc, etc. Mas aqui estamos falando especificamente sobre cultura pop, sobre entretenimento, sobre arte em geral. E eu acho uma besteira. Por quê? Porque todas as tentativas de deixar o seu trabalho, a sua animação, filme, quadrinho, etc, tentar achar, pegar uma audiência maior, em geral, não funcionam. Porque eu costumo falar, e eu falo isso há muito tempo, se você viu meus vídeos anteriores, vai saber disso, ou se você vai conversar comigo, eu sempre falo isso. Boas histórias quebram barreiras. E eu não estou falando sobre livros, estou falando sobre animes, animações, filmes, etc, etc, etc. Então, toda vez que você vê Hollywood, etc, falar que eles estão adaptando algo para as... Updated for modern audience... Você pode ter certeza que vai ser um lixo. Porque é aquela busca da audiência moderna que não chegou a lugar nenhum, porque não existe. A audiência moderna que você vê, não só no Hollywood, mas aqui também, ela não existe. A audiência é a mesma. São as pessoas. Podem ter visões diferentes, idades diferentes, mas o que é bom é bom, gente. E o que é ruim é ruim. Obviamente tem coisas que jovens vão gostar, velhos vão gostar, etc, etc. Mas, em geral, o filtro da qualidade chega. E o que é bom, todo mundo gosta. O que é ruim, todo mundo odeia. É simples assim. Você pode achar que eu sou meio idealista, mas... Sim, eu sou meio idealista com relação a isso. Mas também não pode dizer que eu não estou errado. E eu tenho aqui coisas para provar. Por exemplo, toda vez que eles dizem, em Hollywood, por exemplo, quando eles querem ir para a audiência moderna, o que quer dizer, é que querem pessoas que concordam com a agenda. E a maioria das pessoas não concordam com isso. Porque a maioria das pessoas não são estúpidas. Apesar do que parecer, a maioria das pessoas, individualmente, não são tão idiotas quanto Hollywood acha. Ou outros mecânicos, outros meios de comunicação e mídia e entretenimento acham que eles são. Mas, né? Fazer o que? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou me usar como exemplo. Eu sou jogador de RPG. Faz 29 anos, mais ou menos. Quase 30. Eu comecei nos anos 90, na escola. Na escola municipal. Então, uma escola pública. E... O que que aconteceu? Tinha lá um cara jogando RPG. E... Eu vi lá dados. Eu vi lá... Como é que fala? Imagens de guerreiros e dragões. Eu achei interessante. Falei. O que que é isso? RPG. Legal. Pode me ensinar. E cá estou. Jogando RPG até hoje. Óbvio, não é todo lugar que tinha. Mas o fato de que o RPG chegou a mim. Um cara que... De um QI abaixo do médio. Mostra que... Pode quebrar barreiras. Porque quem imaginava que o RPG ia chegar aqui? A maioria das pessoas não sabia. Cara, ninguém sabia. Ninguém é maior de idade meu. Poucos. É um nicho muito grande. Hoje todo mundo sabe que é o RPG. Não porque... Ele foi... Tramitado para uma audiência maior. Não. Ele se espalhou. As pessoas que jogaram, espalharam para outras. E assim por diante. E assim por diante. E assim por diante. Ou seja, foi um crescimento orgânico. Foi um crescimento natural. Ninguém forçou você a fazer. Acho que nem quadrinhos. Hoje quadrinhos cultura pop se tornou mainstream. E tem gente que é obrigado a... Se vê obrigado a gostar. São os falsos fãs. Você fala... Ah, eu adoro Marvel. O que é aquele cara de metal mesmo? É um homem cueca? Não. Ele... Ele está seguindo apenas a onda. Quando a onda passar. A modinha passar. Você vai ver realmente quem gostou. Quem foi fã. Etc. Etc. Isso acontece em quase com todas as mídias. O Brasil. A América do Sul é o maior exemplo disso. Quem aqui cresceu nos anos 90. E não assistiu TV Manchete. Cavalor do Zodíaco. Yuhaku Shou. Sailor Moon. Sabe. Jiraya. Jaspion. Cara. Todo mundo. Conhecia isso daí. E TV Manchete. Era um canal extremamente difícil de pegar. Principalmente onde eu morava. Eu tinha que pedir para o meu pai subir na antena para mexer. Ou eu mexer nos cabos tentando fazer. Pegar mais ou menos. Pegava assim tipo preto e branco com chuvisco. E a gente assistia ainda. E passou. Quem me passou foram primos que assistiram e passaram para mim. Eu falei para um outro primo. E assim por diante. E assim por diante. Eu chegava na sala. Cara. Na minha sala de aula. Ninguém sabia o que era Cavalor do Zodíaco. Ninguém. Na verdade as pessoas me zoavam. Por assistir Cavalor do Zodíaco. Yoko Shows. Esses animes. Me zoavam por jogar fliperama. Só para você ter uma ideia. Se eu jogasse. Street Fighter. Mundo da Combate. Eu zoava. Agora. Todo mundo conhece. Todo mundo sabe. Todo mundo. Gente de agora. Jovem. Assiste Yoko Shows. E adora. Entendeu? Então. Tem gente assistindo. Lendo mangá. Etc. Então isso aconteceu. Organicamente. Outra coisa. Mangá. Anime. Tokusatsu. Não é feito para brasileiros. Eles não foram feitos pensando. Ah. Vamos pensar na audiência lá do Brasil. Vamos ver lá o Cleron. Vamos ver se o Cleron gosta lá. Um Vituber brasileiro. Fracassado. Vamos ver se o pessoal aqui do RPG do Brasil gosta. Entendeu? Vamos ver se o bando de molecada gosta lá no Brasil. Se gosta de Dragon Ball. Não. Eles eram para eles. E aconteceu da gente gostar. Porque como eu falo. Bons produtos. Boas histórias. Travessam barreiras. E chegou até a gente aqui. No Brasil. Do outro lado do mundo. E hoje temos convenções de anime. Convenções de quadrinhos. Convenções não sei o que lá. Cosplayers. Blá blá blá. Todo mundo gosta. Todo mundo agora está procurando saber o que vai acontecer. Em Jujutsu Kaisen. No mangá. Todo mundo corre atrás. Todo mundo pega anime. Todo mundo manja. Às vezes a maioria sabe. O pessoal vai atrás dos dubladores. Reconhece o dublador. Entendeu? Falando. Isso não foi programado, gente. Isso não foi programado. Foi orgânico. Porque foi bom. Um passou para o outro. Gostou. Foi diferente. E assim por diante. E o mesmo está acontecendo em outras partes do mundo. Aqui, ó. West Manga Market Grows. As Vision Media Domain Day. Comic Sales Domestically. Isso em 2023. Mas eu já mostrei vídeos aqui. Onde. O mangá de Demon Slayer. Vendeu mais do que todos os quadrinhos. Dos Estados Unidos. Junto. Imagina. Vender mais do que Batman e Superman. Nos Estados Unidos. Obviamente. Tem um fato de que a Marvel e a DC estão uma porcaria. Exatamente porque eles estão correndo nessa Water Wild Jans. Correndo atrás da audiência moderna que eles estão atrás. Mas as pessoas falaram assim. Eu vou assistir. Eu vou assistir essa coisa que ninguém fez pensando em mim. É semelhante também com o gênero. Não só mangá. Tem mangás para gênero feminino também. Que é Shoujo, Josei. Masculino. Que é Shounen. Seinem. Mas. Tem mulheres que são fãs de One Piece. Tem mulheres que são fãs de Dragon Ball. Cara. Eu sigo uma mulher americana que. Ela só faz conteúdo de Dragon Ball. Outra coisa. 70% dos mangakás são mulheres. E. Elas também. Desenham Shounen. Demon Slayer foi escrito por uma mulher. Shield Hero foi escrito por uma mulher. Entendeu? Então. Isso que eu quero dizer para você. É além do gênero. É além da audiência. Que é. O alvo demográfico. Como se diz. Se for boa. Todo mundo vai gostar. Quando o Akira Toriyama lançou Dragon Ball. Ele não imaginava que o Brasil e a América Latina inteira. Iria parar. Para assistir o final de Dragon Ball Super. Ele não sabia que a América Latina inteira. Ia parar. Entendeu? Os japoneses não sabiam que ele ia parar. Várias partes da América Latina. Para fazer uma Genkidama. Em homenagem a morte do Akira Toriyama. Mas por que? Atravessou fronteiras. Entendeu? Então. Então não acredita nessa coisa assim. Que você vê aqui. Tips for reaching wild and wildness. Principalmente em relação de. De arte. Etc. Faz o que você gosta. Faz o que você acha. Que é interessante. Faz o que você acha importante. Faz o que você acha. Entre. Que entretenha. Se dá certo. Beleza? Se não dá certo. Tenta de novo. Entendeu? Você não faz que nem o Hollywood. Que insiste no erro. E falha constantemente. Entendeu? Bem. Por hoje é só. A gente se vê. Outro dia. Tenta de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. Obrigado.